Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a Fábio Cardoso Nascimento, ex-assessor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pedido liminar de liberdade foi negado pelo vice-presidente do STJ no exercício da presidência, Humberto Martins. O ex-assessor da Alerj é acusado de movimentar o dinheiro de propina pago ao deputado estadual Paulo Melo. Fábio Cardoso Nascimento foi preso preventivamente em novembro de 2017 no âmbito da Operação Cadeia Velha. Na época, policiais apreenderam 55 mil reais em espécie no apartamento do acusado. De acordo com a polícia, ele teria sacado da conta do deputado Fluminense 100 mil reais, o que confirmaria os indícios de movimentação de valores. Além do ex-assessor, outras 19 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. No pedido de liberdade, a defesa alegou que a denúncia não teria individualizado as supostas condutas criminosas atribuídas ao ex-assessor e, ainda, que a prisão preventiva não teria sido suficientemente fundamentada, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. O ministro Humberto Martins lembrou que, em pedido de liberdade indeferido pelo TRF2, foi destacada a existência de indícios robustos de prática delitiva e a apreensão de alta quantia de dinheiro na casa do acusado. De acordo com o ministro, a mera argumentação de bons antecedentes criminais não seria suficiente para justificar a revogação da prisão. O habeas corpus foi negado e o mérito ainda será julgado pela quinta turma. Legenda por Sônia Ruberti